Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o meu canal. Chega o fim de ano e você pensa Cara, o ano acabou, não consegui fazer nada do que eu queria Mais um ano se foi e todas as metas que eu tracei pra 2015 não realizaram. E aí chega o final do ano e além daquela musiquinha insuportável da Simone na sua cabeça, você tá pensando Então é Natal, e o que você fez? Cara, o ano acabou e eu não consegui fazer metade, nem cumpri um terço das metas que eu tracei Pois é, pois é, quero viajante, mas calma, calma, porque você não está sozinho Tô olhando pra Luísa, tô olhando pra câmera Mas calma, 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 porque você não está sozinho, cara, viajante Eu estou com você, sim, eu estou com você E eu não só estou com você quando eu vou traçar mais 10 metas pra 2016 que eu espero cumprir Mas se eu não cumprir, ano que vem eu volto, se ele tá aqui nesse banquinho A gente faz outro vídeo reclamando que a gente não conseguiu cumprir nem metade das metas Bora lá? Rápido número 1, é conseguir viajar muito, muito, muito mais em 2016 do que eu viajei em 2015 Cara, óbvio, 2015 foi cheio de viagens iradas, muita coisa legal aconteceu Mas como a coisa que eu mais amo é viagem nessa vida, eu quero conseguir viajar ainda mais em 2016 Rápido número 2, eu quero conhecer 5 novos países que eu ainda não conheço Independente se é perto, se é longe do Brasil, eu quero conhecer novos países Minha mãe Número 3, é conseguir escrever mais no blog Eu tenho tanta dica legal, tem outro lugar que eu já visitei, mas eu não consigo achar tempo pra falar de tudo isso no blog, cara Isso me deixa desesperado, ao mesmo tempo chateado E a produção não dando risada de mim porque eu errei várias vezes esse número 3, mas agora eu consegui acertar Eeeeeee... Outra meta que eu não ia traçar, porque eu sei que quando eu traçar essa meta todo mundo vai me cobrar é Ficar menos no celular Cara, eu sou viciado em celular Claro que eu sou blogueiro, né? Blogueiro trabalha com o que? Celular, computador e eu passo o dia inteiro Mas quando eu falo que eu passo o dia inteiro no celular, não é tipo 5, 6, 7 horas, é o dia inteiro mesmo A primeira coisa que eu faço antes de dormir é ver meu instagram, é ver meu whatsapp, é responder alguma coisinha E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é o que? Fica aí Stavis, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo Olhar o celular, olha o celular o tempo todo, você não para né? Não sai desse negócio É Stavis, eu não sai desse negócio E é por isso que a minha meta de número 4 É conseguir ficar menos no celular em 2017 2015 provou pra mim que a minha vida é quase uma canção Porque o efeito sanfona que meu corpo tem sofrido desde janeiro é sensacional, cara É inacreditável Você vai na academia, você amalha, fica um mês sem comer e emagrece Depois no outro mês você come igual um condenado morto de fome Aí você engorda E aí o que acontece? Engorda e emagrece, engorda e emagrece e não tem foco nenhum na vida Então pra 2016 eu vou o que? Pegar firme na mariação Pegar firme na academia E espero conseguir cumprir essa meta Porque assim, produção coloca uma música aqui na sua mente pra gente Não foi uma velha, alguma coisa assim Não foi nada fácil Sofri muito bom quando criança E lutar contra a balança Tá bom, número 6 Número 6 tá meio que relacionado com o número 5 Minha meta pra 2016 eu consegui comer menos besteira E me alimentar de uma maneira mais saudável Esta é a minha meta de número... 6 Minha meta de número 7 pra 2016 É uma meta que pra mim é quase que impossível É uma meta que pra mim é uma sofrência eterna Que é economizar mais Você entra naquela risadinha marota Porque você nem se identificou comigo E você é um sem vergonha que o dinheiro entra no bolso e sai voando Não é mesmo? É mesmo e eu sei disso Então me ajude nessa corrente de economia Porque é ano de crise, 2016 não vai ser muito diferente E eu preciso começar a economizar, cara, é impressionante O dinheiro entra, o dinheiro sai e você nem vê, nem vê Em 2016 eu vou começar a escrever meu primeiro livro Sim, eu estou muito feliz, muito animado, muito extasiado com isso tudo Então em 2016 eu tenho mais novidades pra vocês E é uma meta Isso é a primeira vez, é o primeiro livro que eu vou escrever na minha vida É uma meta que eu tracei pra ser cumprida Porque se você for deixando, não vai ainda, né? Aquela coisa tipo, ai, amanhã fiquei com a minha boca Vai escrever em 2016 e fica quieto, menino Em 2015 eu tive a certeza de que o tempo pra mim passa em uma velocidade diferente Do que pras pessoas normais Em 2016 a minha grande meta de número 9 É conseguir chegar no horário sempre Porque cara, pra mim, acordar cedo e chegar no horário É um desafio, tipo, devagar A minha meta de número 10 é o que? O que que é a minha meta de número 10, Therese? Hã? Falando pra eles Não sei quem fez as metas foi você A minha meta de número 10 é o que? É conseguir cumprir pelo menos uma das metas que eu tracei pra 2016 E se você também traçou metas pra 2016 Se você não conseguiu cumprir as suas metas de 2015 Se você está frustrado Quero um ombro para chorar Nem vem aqui Nem vem aqui que eu não vou dar pra ninguém chorar Porque não cumpriu meta Porque tu tem que pegar um caderninho Tem que escrever Então deixa aí no comentário pra mim aqui embaixo Quais são as suas metas pro ano que tá chegando E eu quero agradecer a cada um de vocês viajantes Que me acompanharam durante o ano de 2015 Foi um ano sensacional Foi assim, o melhor ano da minha vida Sem dúvidas Foi o ano que eu pude conhecer um pouco mais de vocês Que eu fiz o que eu mais gostava Com maior intensidade E eu tenho certeza que 2016 vai ser ainda mais intenso Ainda mais legal E a gente vai viajar ainda muito mais juntos por esse mundão Então minha gente Dá aquele joinha Se inscreve no canal Compartilha com os amigos se você curtiu o vídeo E não esquece de deixar aquele comentariozinho maroto Que eu tô super curioso pra ler as metas Que vocês também vão traçar Mas não vão Quer dizer, as metas que vocês vão traçar Pra cumprir em 2016 Falou viajantes Vejo vocês no próximo destino Número 3 pra mim é o que? Escrever mais no vlog Eu quero começar a conseguir escrever Pelo menos Opa O que eu falei? O que eu falei? A roupa é de moto é... Pau! Segura Se colocar isso no vídeo produção Se colocar isso no vídeo produção Vai ter hein Vai ter Vai ter tira o porrada de bomba Tchau 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 Tchau